Na vez do aquário, o aquário tava dentro da barraca, ele tava lá, com a, com a, mano, tudo desligado, quietinho, agachadinho, aí o Rafa, ela fala, blá, 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 blú, 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 e tá atacando, vou morrer, gente, abre a barraca do aquário, aquário morre, e ele fez exatamente isso comigo, igual, véi, a mesma coisa, blá, blá, blú, 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 vou morrer, gente, abriu, e eu morri. Por isso que eu não tava me escondendo com ele, por isso que eu não morri, entendeu, Heitor? Mas eu não tava me escondendo junto com ele, ele veio pra me esconder comigo.